Sala de Guerra, com Pedro Dong, uma palavra aos líderes. Domingo, lê com oração. Da mesma maneira, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Mateus 16, 18, versão KGA. Resistência final. Até o concreto chegar ao grau de resistência ótimo, o processo leva alguns dias. No primeiro dia, o concreto ainda está mole. No segundo dia, já está menos mole, mas não pode mexer. Em sete dias, o concreto alcança 60% de sua resistência final. Aplicando-se esse período à história da igreja, podemos dizer que estamos bem no final do sexto dia. O sétimo dia está chegando. Voltando para o concreto. Com 28 dias, a resistência chega a 85%. Essa coluna vai suportar toneladas e toneladas. A areia sozinha não aguenta. A brita sozinha não aguenta. O ferro sozinho não aguenta. Outro detalhe interessante. Quando os materiais são colocados juntos na concretagem, no processo de reação química que gera calor, nós, engenheiros civis, mandamos jogar água para esfriar por fora. Esse processo de resfriar o concreto chama-se cura. Aplicando a nós, o Senhor nos está curando. Nós, que éramos individualistas e egoístas, agora estamos sendo edificados com os irmãos. Assim, depois de concluído o processo, de acordo com os cálculos feitos, para determinada finalidade da construção, pode-se colocar carga em cima. Preparei outro gráfico que mostra o tempo de cura do concreto. Como eu disse, aos sete dias, o concreto atinge quase 60% de resistência final. Aos 28 dias, alcança 85% da resistência final. Comparando com a edificação da igreja, Nesse ponto, é que a Bíblia diz que as portas do Hades não prevalecerão contra as igrejas edificadas. Vale a pena suportar o calor, as pressões, as dificuldades para ser edificados uns aos outros. Estando a areia sozinha, vem um sopro do inimigo, um vento maligno e leva tudo embora. Estando só a brita, uma parra carregadeira, a leva embora. Havendo uma barra de aço, passa um caminhão em cima e entorta tudo. Qualquer material desses sozinho não aguenta nada. Mas, edificados, nós aguentamos todos os trancos das portas do Hades. Compreensão e tração. Quero contar mais uma curiosidade. Uma pedra aguenta muita carga de compressão, de pressão. Mas não aguenta nada de tração. As construções romanas são feitas de pedras, colocadas nas colunas, porque suportam a pressão. Já como viga, para suportar a tração, é preciso fazer algo especial. Quando olhamos para as ruínas, vemos que muitas vigas quebraram, desabaram. Vou tentar explicar isso para vocês. Vamos imaginar uma viga comprida. Quando você joga uma carga sobre ela, o que acontece? Ela vai curvar-se. Embora a face de cima seja comprida, a face de baixo é tracionada. A pedra tem toda resistência à pressão, mas não aguenta a tração. Por isso, quebra e cai. Você, como pedra, pode dizer, eu aguento a pressão, eu sou resistente, suporto bem as dificuldades. Contudo, não aguenta nada de tração. Por isso, você precisa de outro irmão, que seja aço, pois o aço aguenta a tração. Na edificação da igreja, precisamos cooperar uns com os outros. Eu tenho uma característica, você tem outra, eu tenho uma virtude, você tem outra, mas, uma vez juntos, edificados, portas do Hades não prevalecerão contra nós. Estamos dispostos a ser edificados? Obrigado. Obrigado.